Oi, eu me chamo Paloma Pimentel, faço Letras e Literaturas na UFRJ e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Helena, escrito por Machado de Assis. O livro foi publicado em 1876 em forma de folhetim no jornal O Globo. O folhetim era uma sessão que ficava no espaço inferior dos jornais, onde eram trabalhados alguns temas como história, filosofia, moral e questões nacionais dentro da literatura. Foi assim que Helena foi publicada inicialmente, mas depois foi adaptada a livros e até a novelas por várias emissoras. O narrador do livro é onisciente, fazendo uma análise psicológica de cada personagem. O romance Helena acontece em 1850, em uma sociedade extremamente religiosa e com uma linguagem irônica e melancólica, Machado de Assis faz críticas aos costumes sociais dessa sociedade e nos faz refletir sobre diversas questões da nossa sociedade atual. Se você ficou com vontade de saber um pouco sobre a vida da Helena, aproveita para ler esse livro incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.